Meus amigos e minhas amigas, aqui é o blog O Eterno Aprendiz. Como sempre estamos reclamando, fazendo reclamações do trabalho da instituição Prefeitura de Cabo Frio, hoje estamos aqui para fazer agradecimento. Estamos aqui com os funcionários da Concercaf, na Rua Copenhague, Rua Transversal de Aquinogueira. Queremos aqui agradecer ao diretor da Concercaf Dario e aos irmãos que estão aqui com a mão na massa. Essa galera chegou cedo, seis horas da manhã. Seis horas da manhã a galera já estava na atividade aqui. Fica aqui o agradecimento do blog O Eterno Aprendiz.